No episódio anterior Ganhei! Obviamente quem vai ganhar isto sou eu! Hello pessoal! Hello pessoal! O quê? O quê? Nada, nada, nada! Vem me aparecer, já estás a começar mal! Pessoal, o vídeo de hoje vai ser assim um bocadinho fast, não é? Fast, fast! E nós vamos fazer o Whisper Challenge mas de uma maneira um bocadinho diferente Nós só temos uma oportunidade para adivinhar a frase que aquela pessoa vai dizer Esta é a minha mãe Que está aponta para perder hoje Achas que vais perder ou ganhar? Claro que vou ganhar Começas tu! O que é que eu tenho que dizer? Não, tu metes os fones, eu vou dizer uma frase e tens que adivinhar a frase que eu vou dizer Percebes? Meus fones é para que é para eu não te ouvires? Exatamente! Porque diz que te leias os meus lábios Ah, dá a ver Ah, ainda preciso ouvir música! Então, claro! Aham! 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 Sabes quem é que está a cantar? Sabes quem é? Ah, ela não viu! O que é? O que é? A minha mãe é bué feia! Não percebi! Temos pena! Temos pena! Não percebi! Temos pena! O que é que achas que é? Não faço ideia! Não consegui perceber! Com a música tão alta achas que eu consigo perceber! Mas a minha ideia é que tu leias os lábios! Então, mas eu sei ler os lábios! Mas tem que ser assim! Mas com música não! Vá! O que é que é? Não faço ideia! É! A minha mãe é bué feia! Parvalhão! Não! És um parvalhão! Um zero! Um zero! Um zero! Mas olha lá! Dizeste assim em voz alta ou fizeste mímica? Não! Mímica! Teste de ter em voz alta, pá! Ai, tenho de dizer em voz alta! Que é pá! Estou-os lá em casa a saberem! Ah! Tu também, vá! Eu digo em voz alta, não há problema! Agora diz outra coisa! Otário! Não é para gritares assim! Eu oiço! Não! O teu filho é um parvalhão! O meu filho é um parvalhão! Não oiço! Não oiço! Não oiço! Mas tu tem! O seu! Quando é que me pagas o que deves? Não percebo! Vá! As mãos na verdade! Tira o... Batuteira! Ela estava a tirar o fone do óbito para ouvir! Batuteira! Ela estava... Ela assim não percebe e depois tirou o fone! Vá! Te mete o fone no óbito! Tira as mãos do 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 óbito! Caiu pá! Caiu, caiu! Vá! Tira lá! Quando é que me pagas o que deves? Não percebo! Temos pena! É! Quando é que me pagas o que deves? Eu devo dar uma coisa? Como é que eu te deves? Dos 8 anos de estatura! Vai trabalhar! Malandro! Vai trabalhar! Malandro! Vai trabalhar! A luta continua! É! Pronto, gente, vinha esta! 2-0! Vamos à terceira! Já é a imagina desportiva! Já não mais ganha! Carinhão! Olha, gostavas de fazer isto! Dai-me aí! Pronto! Vamos! Tu, tu, danças, bue, bai! Não percebi nada! Tu! O resto é assim! Danças! Danças! Dan... Tira! Tira! Tira o... 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 Nascheste para ser patrão. O quê? Ah! Mas agora desculpa! Nas... Para ser... Nascheste... Para ser patrão. Fora, Sra. Quem é que quer os mandarem cancícola? Da filha! Vai para onde? Está na hora de bazar! Vamos... Bem, vamos fazer a despedida! Vamos! Deixa eu tirar da jamela, né? Não, estou é cheio de sono. Mas bem pessoal, foi o vídeo desta semana aqui no canal. Obviamente que eu ia ganhar, vocês já sabiam. Tchau. Na próxima semana estamos cá com um novo vídeo, com um novo challenge. Pode ser que a minha mãe ganhe alguma coisinha, não é? Sim, pode-se ver. E o que é que queres dar as pessoas para fazer? Subscrevem o canal. Pronto. O que é isto? Não, o que é isto? Fiche. Mas... Mãe, já falámos sobre isso. Subscrevam o canal e metam like no canal. Boa mãe! E comentem cá em baixo o quê? O que é que queres que eles comentem? Aquilo que eles quiserem. Que é neste caso? Para comentar é dizer que estão no meu lado. Coitada. Vai trabalhar! Pois é, se tu não trabalhas, tenho que trabalhar. É melhor que conheces isso mesmo. Ó, estamos na próxima semana. Tchau. Tchau.